Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser o predador! Chifre espirando! Pode ser um corpo fraco! Seu escudo já era, não fica parado no lugar! Não fica parado no lugar, não fica parado no lugar! 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 Sucesso! Pra mim já deu. Fim no Winter, Frey e invasores. Do nada, Thor e Odin. E agora, perseguidoras da floresta. Aqui não é mais seguro.